Oi pessoal, bom dia. Duas horinhas da manhã, olha quem tá aqui. Arrumou a trouxinha pra ir embora, não foi comadinha? Vai embora. Vou pra minha casa lá na Sambaíba. Ah, é pra casa dela lá na Sambaíba, gente. Vai sozinha. E o que deu pra barra a mamãe? No forno na frente. E o forno? Forno na frente, eu vi a comadinha Benedita. Montou no jumentinho, no preto. Ganhou o beco. Me dá a mão sozinha. Uai, ele já foi na frente, vózinha. Então tá com medo, tem medo disso, ó. Faz medo e sobe? É ruim. Será que quer que eu vá com a senhora? Eu sei bem, irmão? É. Eu lhe acompanho. Vai embora mesmo, gente. E eu fico só, vózinha. A senhora vai embora e eu fico só. Fico só. Tu mora lá na Sambaíba? Eu moro em Brasília. A senhora que mora na Sambaíba. Eu vou caminhar. Vai embora mesmo, vai me deixar, vai me abandonar. Não me abandone não, comadinha. Não me abandone não, comadinha. Já foi, ela foi na frente. Fui tudo embora. Fui tudo embora. Eu fico só. Hein? Eu fico só. Gente, vózinha tá indo embora. Tá indo embora pra Sambaíba. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa pra vózinha, um alô, tchau, né, vózinha? Que a vózinha tá indo embora aqui de Brasília. Tá indo pra Sambaíba. Acabou de arrumar a trouxinha dela aqui, ó. Tá com a trouxinha toda arrumada. Roupa de cama. Vai embora mesmo, vózinha. Não, tá lá na carga. Tem a carga. No burro roxo. Ah, a roupa da vózinha já tá lá no burro roxo, na carga. As coisas. Sua roupa, o que tanto que a senhora tá levando pra Sambaíba? É nas coisas que eu comprei. Comprou um monte de coisa? Comprei. Roupa. Calçado. Calçado não comprei, não. Comprou o que mais? Comprou as coisas. A pra força, rapaz, eu chego embora. E aí, gente? Não me espero, não. A mamãe dela não vai esperar ela, não. E aí, eu abro a porta pra vózinha ir embora. E eu fico aqui sozinho. Com quem é que eu vou fazer a tentação de madrugada? Com quem é que eu vou fazer a tentação se a senhora for embora, rapazinha? Ela não vai, mas papai é a mamãe. Diz que vai embora. O papai é a mamãe. E eu vou ficar sozinho. Vou fazer a tentação com quem? Eu queria saber com quem que eu vou fazer a tentação. Sim. E aí, gente? Deixa o vózinha ir embora. Abra a porta, rapaz. Gente, bom dia. Daqui a pouco a gente volta com mais peripécias. Estou vendo que a comadinha não vai dormir. Aproveita agora que o capítulo está terminando. Inscreve-se aqui no canal da nossa novela. É muito importante que você esteja inscrito. Tem muita gente que não está conseguindo acompanhar os vídeos em tempo real. Ou não está encontrando um vídeo ou outro por não estar inscrito, não estar acompanhando. Então, escreve. Vai lá. É bem rapidinho. Menos de cinco minutos você consegue fazer. Se não conseguir, pede ajuda para alguém que conheça. E aí você fica hiperconectado com a gente. Na hora que a gente publica o vídeo, você já é notificado e acompanha a gente. Beijo, beijo. Daqui a pouco a gente volta com a fuga da vózinha. E embora para Sambaíba. Beijo.